Lembra quando eu disse que achava que a gente ia simplesmente subir, 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 subir? Dá pra ver que no final do quarto castelo você vai descer, então a minha teoria estava completamente correta. Nós não iremos para o espaço. A frustração é imensa. É mentira, ela não é imensa. Eu tô, honestamente, meio indiferente. Especialmente considerando que a possibilidade de um lançamento espacial continua plenamente existente. Mas, enfim, é esta a gimmick. Honestamente, simplesmente ver esse bloco aqui, ao invés de me dar pensamentos de Oh, yeah, absolutamente incrível. O poder das altos, muito altos por aí. Enquanto tap-taps vão para a esquerda e para a direita com um spread novo também. O que é, definitivamente, um belo detalhe ali. Mais consistente do que o sprite que teria em... O sprite que teria se fosse simplesmente Yoshi's Island. Se bem que... Não sei se é a coisa mais consistente do mundo, mas... Enfim, não importa. O que eu... Oh, aquilo desaparece depois de um tempo. Ou num lugar específico. Eu não sei. Ahm... Aquele Rex... Absolutamente estava se comportando de maneiras que Rexes não costumam comportar. Aquilo... Aquilo foi estranho e preocupado. Já imaginou cair ali? Oh, dá pra você se recuperar. Oh, quer saber? Esses Rex estão meio que se comportando como... Os Kremlins Barris. O que não era exatamente algo que eu imaginava que fosse acontecer. Mas é meio que estava acontecendo ali. Mas... Enfim. O que eu tanto tentava dizer ali. Wow. Ok. Aquilo desapareceu e as minhas chances de conseguir... Ok. São completamente concretas. Todas as moedas dragão adquiridas. Mas... Ah... E é... Aquela gimmick me lembra daquela fase de Jump Half. Tipo... Cês sabem de qual... Ahm... Faz eu tô falando aqui... Dois Rexes rápidos no mesmo lugar. Não! Parece interagir de uma maneira completamente ok. Só dizendo... Ahm... Absolutamente esquisito. Pra falar a verdade... Ahm... Os Kremlins não se comportam de uma maneira parecida? Eu vagamente... É... Eu não me lembro tanto disso. Ok. Nuvens... Ahm... Fofinhas. São nuvens... Que... Quer saber? Elas podem ser classificadas como fofas se delas são sólidas? Ahm... Eu não tenho certeza. Isso parece tipo completamente sólido e duro debaixo dos pés do Mario. Então... E é... Tipo... Ele teria que pelo menos afundar um pouquinho ali pra eu realmente acreditar no título... Uou! No título dessa fase que no momento eu simplesmente considero uma fraude, um golpe. Eu não sei porque você fraudaria o título dessa fase, mas esse hack absolutamente fraudou o título dessa fase. Se você discorda, a favor apresentar uma defesa completa de 15 páginas no mínimo. Menos do que isso e olha, simplesmente eu não acredito que você tem qualquer remota base argumentativa... Ou vontade concreta de advogar tal coisa. Então, e eu sinto muito por enquanto a acusação de fraude permanece. E agora nós temos uma capa de pena. Ei... Capas de pena... Absolutamente raras nesse jogo. Ah, eu não me lembro. Então, no lugar ali, deleta o seu... Eu não sei se isso deleta a sua chave. Costuma deletar a sua chave. Isso é verdade. Eu já esqueci de qual foi o... O cano no qual eu entrei e o que... É inconveniente. Acho que era aqui. Ah... Eu não posso conseguir vidas infinitas teoricamente aqui. Acredito que sim. E eu absolutamente me esqueci. De onde? É um cano azul. Tipo, é um cano azul, é uma cor diferente. Isso costuma ser uma indicação do que acontece aqui. Incrível o momento onde tudo desapareceu por um instante. Ahn? Portal Estelar. Fascinante de se encontrar, certamente. Ok, eu vou ter que me certificar de pegar esse Yoshi e mantê-lo vivo até o fim da fase. Porque eu quero testar se eu consigo, no fim das contas, levar ele para outras fases. Ou se ele simplesmente está destinado de uma maneira trágica para todos. desaparecer como fumaça debaixo de mim. O que, basicamente, comprova que... Yoshis são elementos voláteis, para falar a verdade. Que, simplesmente, uma pequena mudança na atmosfera é capaz de fazê-los desaparecerem para sempre ali. O que, sem dúvida alguma, é fascinante e, provavelmente, significa que Yoshis podem ser considerados elementos perigosos e, potencialmente, alguma coisa que é capaz de ser combustível para foguetes. Se bem que, para ser perfeitamente honesto, eu não vi muita energia sendo produzida ali quando o Yoshi se transformou... Isso é, simplesmente, algo incrível que está acontecendo aqui. Quando ele se transformou em fumaça, então... Eu não sei. Eu acho que todo mundo sabe que Yoshis não obedecem as leis da física e matéria considerando a sua capacidade de simplesmente converter pigmento vermelho encontrado nos cascos de culpa em fogo. Então... E é, quer saber? Eu acho que... Que, no fim das contas, eles poderiam ser combustível de foguetes. Isso é o que eu confirmo aqui. Gostaria de ver isso implementar... Oh! Isso aparenta ser o mundo inteiro. Eu vou deixar isso aqui de lado por esse instante. Isso parece algo bom. Inflação! É um problema... Ok! Não! Yoshi simplesmente são elementos roláteis. É simplesmente isso. Ok! Eu estava preocupado. Eu estava preocupado. Mas isso é um P-Balloon bom. Que é fácil, intuitivo e são de controlar. E, além disso, eu acredito que ele simplesmente termina em locais fixos. Obrigado, videogame, por utilizar uma versão boa dum balão. Eu não reage não. Eu perdi uma capa de pena e isso foi muito ruimzão. Eu vivo... Uau! Eu vivo preparado para pegar o item reserva. Mas não é simplesmente... Puf! Aparece ali em cima do Mario. Mas... Yeah! Eu não tenho... Eu não tenho desculpas. Eu não tenho desculpas. Espere um instante. Oh! RL estão desligados. Eu estou extremamente decepcionado com esse fato. Que que... O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Alguém pode me explicar o que eu estou fazendo? Porque eu simplesmente vejo... Oh! Umas moedas. O que... Que coisa incrível. Vou coletar aquelas moedas. Elas guiam o meu caminho. Wahoo! Indo diretamente para a boca do Banzai Bill. Que... A parede está aberta, mas... É só uma textura. Honestamente, acredito que ser uma Banzai Bill provavelmente é bem desconfortável. Mas tipo... Calma. Eu não preciso me apressar. O jogo me dá toda a oportunidade de simplesmente ficar de boa aqui com calma. Então... Olha só. Olha só. Morrendo duas vezes ali. Que vergonha. Que vergonha para todo mundo. Assim como... Se levantar ali quando uma Banzai Bill estava preparada para me atacar. Ahn... Pois é, né? Ok. Basicamente, eu estava pensando... Ahn... Eu quero entrar nesses canos. Eu quero ver... Oh! Hum! Oh! Ah! Não é o que eu imaginava. Tempo é um elemento pre... Precioso ainda! Eu apertei um botão, mas o Mario não pulou! O que, honestamente, é uma reação meio exagerada, considerando que eu perdi muito pouco ali. Ahn... Mas... Tudo bem. Não. É porque eu perdi as mães das dragão. Elas eram extremamente importantes nessa situação. Alguém pode alegar, mas também não me convencer. Nesse episódio, acredito que ninguém pode me convencer. Do contrário, sobre qualquer afirmação que eu estou fazendo. Ahn... Porque... Esses arbustos parecem ligeiramente com canole. Isso... É proposital? Ou não? Eu não sei. Nós estamos indo para uma linda casa, aparentemente. Ahn... Eu não diria isso. Eu acho que isso poderia ter sido, no passado, uma linda... Cogumelo venenoso gigante. Casualmente se auto-animando ali. Da mesma maneira que eu casualmente... Oh! Hehehehe! 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 Poder infinito de simplesmente, casualmente, passar por um círculo de bulls. Genuinamente impressionado que eu consegui fazer aquilo a propósito. Oh! Vou fazer de novo? Não. Esse lugar aqui não favorece nada. Exceto que... Oh! Viu só? Viu? Eu não deveria ter tentado. Eu simplesmente consegui fazer aquilo com sucesso uma vez e pensei. Oh yeah! Eu consigo! Quando eu não iria conseguir de maneira alguma. E olha só! Eu perdi uma flor de fogo como consequência. Ahn... Ok. Sério? Só moedas. Só tinha moedas ali. Mais nada do que aquilo. Tá bom, jogo. E agora eu simplesmente estou derretendo completamente. Como a bruxa de Oz encontrando com uma singular gota d'água. Eu literalmente nunca assisti o Mágico de Oz na minha vida. Mas tudo bem. Eu acho que é simplesmente mais fácil conseguir sucesso naquele círculo de Bulls em particular. Ahn... Porque eu consegui reproduzir a minha tentativa ali. Que é meio incrível. É... Tudo... Tudo tem a ver com ângulos. Olha só. Eu consegui o ângulo ali e aquilo foi incrível. Não irei me preocupar com... É... Só questão de ângulos. É certo que... Ali eu não me agachei. Então é questão de se agachar também. É... Se agachar reduz a sua hitbox, etc. É absolutamente algo que você deveria fazer em qualquer conflito físico, em qualquer situação. Confie nos meus conselhos aqui. Sem dúvida alguma. Se... Alguém... Ficar bravo com você... Por algum motivo. Especialmente se for alguém maior do que você. Você deve simplesmente se encolher e se agachar. Ele não vai saber o que fazer. Ele é grande demais para simplesmente... Ahn... Atingir um alvo pequeno. Todo mundo sabe que esta é a regra. Se você jogou ou viu qualquer jogo de videogame na vida. É... É a lei. E... Se você é de alta estatura. Você não tem a capacidade de se agachar. Tipo... O máximo que você pode fazer se você apertar para baixo. É tipo... Olhar para baixo. De uma maneira que ser um sprite não parece exatamente a coisa mais natural do mundo. Então... Yeah... O cara maior não tem nada que possa fazer contra você. De maneira alguma. Então... Yeah... A receita está feita. E tipo... Se for alguém com uma arma... Eita... Não tem chance. Mirar? Pfff... Impossível. Todo mundo sabe disso. Oh! Hitbox! Generosa! Em favor de mim! Não é algo que frequentemente acontece. O que há com os negócios ali no fundo vagamente mecânicos. Que vagamente se parecem com o tipo de coisa que você destruiria em algum shmup. E você provavelmente deveria especificamente um shmup vertical. Você derrubaria uma mina. Ou... Sei lá... Qualquer coisa que tivesse uma trajetória para baixo ali. Ahn... E é... O que é aquilo? De onde esse fundo foi tirado? Boa pergunta! Se esse fundo foi feito exatamente para esse jogo. Ahn... Isso... Só reforça a minha questão do que raios é aquilo. Além de algo que parece bem abstrato para mim neste momento. E o jogo provavelmente não vai explicar. Provavelmente é somente decorativo. Torpedo Teds existem aqui. E eles... Oh! Me pergunto se a interação esquisita que eles tem com cascos permanece existindo. Uh! Aqui no... No, 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 no. Pelado com a mão no bolso. Ahn... Continua existindo nesse hack ou se isso foi corrigido com o patch? Se... Se quer algo que deveria ser corrigido com o patch? Ou se... Sei lá... Midpoint. Meu, o jogo está realmente dando um monte de capa de pena com a gente. Isso é algo preocupante. Ou se simplesmente nunca vai acontecer de ambos existirem no mesmo lugar. O que provavelmente significa que o Reznor subaquático... Ahn... É, ele está jogando bolas de fogo aqui. Ele está também mais bravo do que o de costume. Mas ele está tão Reznor quanto sempre. O que acontece se você ficar embaixo de uma daquelas rodas e isso te esmagar? Você morre, você atravessa o chão, então cai e morre. O que acontece ali? Certamente algum tipo de interação em comum. Ok? Então o quinto mundo está ali. Ahn... Mas o que nos aguarda? É... Do outro lado do portal. Porque... Eu não estou vendo nenhuma placa. Vamos... Vamos para as planícias submersas. Vamos para as planícias submersas... Que eu acredito que são mundo legais com essa água aqui tirada da fase mundo. Ahn... Potencialmente... Nem... Uou... Isso foi incrível. Potencialmente nem é. Tirado daquela fase eu estou errando completamente o nome. Porque eu não exatamente sei de memória automaticamente os nomes das fases do Special World. Mas tudo bem de uma maneira ou de outra. Esses chip chips são bem mais dourados do que de costume. Eu acho que eles devem ter se encontrado com óleo quente e ligeiramente se empanado. Ou sei lá... Provavelmente isso é o que acontece com chip chips em proximidade de lava. Então... Sei lá... Vai ver se eram chip chips de algum castelo do Bowser que foram remanejados para aqui. Onde é aqui? Eu ainda não sei. É simplesmente um lugar. E não tenho muito contexto. Football Cave! É um número... Nome extremamente assustador. Eu não sei de onde veio a palavra número na minha mente. Mas sei lá... Aparentemente eu devo acreditar que números são assustadores. Apesar de não ter muitos problemas com matemática. Ou sei lá... Como consequência de ver muita gente ter problemas com matemática. Possivelmente... Plausível... Pode colocar como plausível... Meatbusters... Temos novos mitos para serem detonados. Não temos porque esse salto detonou. Mas se você colocar uma estampa aqui... Isso vai dar uma legitimidade danada nesse vídeo. E vai conseguir no mínimo um bilhão de visualizações. E consequentemente... Eu não sei onde mais eu estava chegando até o fim dessa linha de pensamento. Mas... Tudo bem... Futebol... Com lava... O... Por que? Futebol Shucks são consistentemente combinados com lava... E com... Oh... Uau... E com caveiras... Tipo... Isso não é exatamente... Algo muito... Eu não sei porque isso acontece. Eu realmente não sei porque isso... Ok... Por que esses... Oh... Para deixá-los parados no mesmo lugar... Oh... Hã? Não? Ok... Eu pensei que você pudesse entrar naquele cano... Mas... Não... Você utilizaria... As boas de futebol ali... Mas... Talvez... Hã... Tenha sido feito algum tipo de patch... Para deixar o comportamento de boas de futebol... Menos pior... Do que de costume... Oh... Eu acho que você chega aqui através de dois lugares diferentes... Ok... Tudo bem... Hã... Neste caso... Vamos para o quinto mundo... Isso parece como... Algo... Inteligente... De se fazer... E é exatamente... O que eu farei... É... Aquele é o sexto mundo... Ele só é tipo... Dividido... Em... Mais... De... Uma... Possibilidade... Ok... Hã... Definitivamente... Não imaginava que Mushroom Gorge... Seria a música... Para... Uh... Para isso aqui... Mas... Ok... Combina... Eu não vou... Desc... Ok... Hã... Uma nota que funciona somente para inimigos... Fascinante... Se bem que... Meio que dá... Um ar de intangibilidade... Ali que faz você pensar que você vai... Diretamente... Cair por ali... Mas... É... Hum... Ah... Hum... E também... Outras maneiras de... Expressar dúvida... Através de interjeição... Todas... Combinadas... Saindo da boca de uma mesma pessoa... Algo que nunca aconteceu antes na história... Hum... 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 Yoshi é uma espécie que deveria ser estudada e acredito que todos concordariam com isso. Mas simplesmente descer um pouquinho aqui na altura é o suficiente para Yoshi simplesmente... Aparentemente não consegue existir no nível de pressão aqui próximo ao nível do mar, mas eu tenho quase certeza que eu encontrei um Yoshi perto do mar, então tem outras condições. Mas quer saber a poluição aqui, de uma poluição sonora aqui, de uma erupção ou sei lá o que, simplesmente tinha um monte de caveiras aqui. Quer saber, isso aqui parece um habitat de Dry Bones, então sei lá, eles simplesmente viram pó causando tempestades perpétuas. Mas provavelmente demora bastante tempo para chegar nesse estado de clima, mas eu acredito que Dry Bones podem ser considerados como uma potencial calamidade ecológica sobre esse ponto de vista. E honestamente, isso provavelmente é bem extraordinariamente ruim de se respirar e, sei lá, isso parece exatamente o tipo de coisa que se comportaria da mesma maneira que Amianto. Então, sinto muito Mario, mas acredito que os seus dias estão contados. Tágico dizer isso, mas... Yeah, eu não sei como alguém removeria tudo isso. Ah, uma vida provavelmente removeria qualquer risco ali, então quer saber? Deixa pra lá. Isso absolutamente algo ignorável. Era música de Chrono Trigger naquela fase, a propósito. A não ser que eu esteja completamente errado e somente tenha utilizado alguns instrumentos de Chrono... Spines? Que não são vulneráveis a bolas de fogo? Que tipo de crime é esse? Eu não sei, mas, quer saber, nós estamos numa cidade agora... Faz sentido... Oh! Que crimes contra a natureza acompanhem. Quer saber? É possível que, talvez, quando você realmente pensa sobre isso, essa cidade seja a fonte daqueles Dry Bones? Você já considerou isso? Provavelmente não, porque isso não é... Sério? Exatamente uma coisa normal de se considerar. Como exatamente funcionaria a produção proposital de Dry Bones? Você simplesmente, sei lá, coletaria culpas voluntários? De onde o Bowser tira os seus Dry Bones a propósito? Eu sinto que os Koopas ficariam realmente incomodados com as potenciais éticas de utilizar cadáveres como soldados. Exceto que, provavelmente, ninguém se incomoda realmente muito com isso. Mas eu absolutamente me incomodo muito com cobras, como você pode perceber. Porque, isso, auto-scroll e etc. E nós estamos... Tipo, olha só. Olha aquele espaço onde eu não tinha que realmente fazer absolutamente nada. É exatamente por isso que não é legal utilizar auto-scrolls ou coisa que parecem com auto-scrolls. Mas o segmento já acabou e eu ainda estou falando sobre ele aqui como se ele fosse relevante. Mas, não, não, deixem isso de lado. Deixem isso de... Esmagadores. Mas, novamente, eu os encontro aqui com muita preocupação. Com um excesso de calção também junto disso. Honestamente, se isso é um problema para você, sei lá, simplesmente troca a calça na loja. A não ser que você já tenha se livrado da etiqueta. Nesse caso, espero que você conheça alguém gordo o suficiente para dar... Ou, sei lá, doar em algum lugar. Mas, não sei exatamente quantas pessoas caberiam. Então, eu não sei. Eu não sei. Sinto que isso é exatamente o tipo de coisa que seria um pouco difícil encontrar... Ah, quer saber, considerando como todo mundo está gordo ultimamente, talvez eu esteja exagerando. Tipo, o Mario é um pouquinho rotundo, mas... É só um pouquinho rotundo. Oh, você! Direto de Yoshizai... Você é um flop. Com os gráficos alterados. E... Em cima pulável. Ok. Eu estive preocupado. Mas, não por muito tempo. Ah, qual é? Retiro o que eu disse. Minha preocupação permanece. Ok. Três ataques, então... Eu salto. Posso desviar? Ok. Tudo bem. Pensava que eu tinha que passar embaixo dele. Definitivamente, não é algo que eu deveria fazer. E só torna essa luta mais difícil. Não que realmente seja uma luta difícil. No fim das contas. Mas, bom. Danelacto, você foi, certamente. Espera aí. Não é, sei lá, um Kira Kira Lacto. Ou sei lá o que é o nome da Kira. Hum. Aham. Espera aí. O que há com aquele outro mundo, então? Oh, eu estou curioso.